Meninas, vim trazer lançamento pra vocês, o nosso cuturninho Adele, está aberta a temporada de cuturninhos e botinhas Muitas de vocês estavam pedindo e chegou, dá uma olhada que coisa mais linda, olha só os detalhes, gente Sabe aquele modelo clean, mas cheio de estilo, do jeitinho que a gente gosta? E assim, todo perfeito, tá? Vamos lá os detalhes, detalhezinho de cadarço aqui na frente E o que é muito legal dele, é que também tem o zíper, então dá um calce super facilitado, né? Todo forradinho por dentro, o acabamento interno dele também é perfeito, além dele ser super fresquinho, tá? Olha que lindo A solinha dele é uma solinha tratorada também, dois dedinhos, super estilosa também E o tecido dele, a textura, ele tem um leve verniz, tá? Bem sutil é o verniz Olha que lindo E muito gostoso, tá? Eu amarrei aqui das duas formas, uma forma de dar a volta aqui e também aqui na frente, você que escolhe, jeito que você gostar mais O calce dele tá perfeito, você pode escolher a sua numeração de costume Eu uso 38, eu peguei o 38 mesmo Ele ficou muito bom, inclusive ainda dá pra eu colocar uma menha e continua super confortável Esse modelo já tá disponível no site pra vocês, na categoria bota Também na loja física e também no WhatsApp O preço dele tá incrível, o nome dele é Adele Vocês podem parcelar em até 6 vezes sem juros Vou filmar mais um pouquinho de pertinho pra vocês poderem ver Eu gosto de mostrar os detalhes, o acabamento dele tá impecável, lindíssimo E o calce dele tá sensacional Olha que lindo que fica Meninas, no site, no WhatsApp e também no loja física